e aí galera seja bem vindo a mais um vídeo e finalmente abriu anexo galera e eu vou tá mostrando e a localização fica aqui e eu vou deixar uma música tocando aí galera vou mostrar devagar vou mostrar tudo que tem aqui aí no final do vídeo eu mostro o que eu comprei então fica com o vídeo galera o o o o Tchau, tchau 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 Tchau